O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria. Para as consolar por causa do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado e foi ao encontro dele, Maria ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu-lhe ela. Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ficar sentados, vamos ouvir. Dia de finados. Finados, que significa finados. Finados, aquele que tiveram um fim. Finados, tiveram um fim. Mas essa palavra parece que não é muito boa, não. Se nós cremos na vida eterna, cremos na ressurreição, não existe finados. Eles estão vivos, como Jesus falou. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então seria bom trocar a palavra. Dia dos vivos e não dos finados. E essa sugestão já foi dada há 2.500 anos atrás. Sabe por quem? Por Sócrates. Sócrates, um pagão. 500 anos antes de Cristo, ele estava para morrer. Foi condenado à morte. Inocente. E os discípulos dele estavam chorando em volta dele. E Sócrates, então, pediu para tomar banho. Colocou suas melhores vestes. E apareceu no meio dos discípulos. Eles ficaram espantados. Mas, Sócrates, você vai morrer. Você tomou banho. Colocou perfume no corpo. Parece que você vai para uma festa. Sócrates respondeu. Eu vou para uma festa. Vou lá para cima. Isso aqui embaixo não é vida. O Sócrates, vida começa agora. O Sócrates, vida começa agora. Nada de finados. A vida começa agora para mim. Vocês vão continuar essa vidinha aqui embaixo. Mas isso não é vida, não. A vida começa agora. Sócrates dando uma lição de fé na eternidade. E nós perguntamos. Qual a atitude nossa? Qual a atitude do mundo diante da eternidade? Existem diversos tipos de atitudes. Aqueles que não têm fé. Aqueles que vivem a vida toda sem acreditar na eternidade. A rainha Isabel da Inglaterra, 400 anos atrás, ela fez um contrato com Deus. Se eu reinar na Inglaterra durante 40 anos, não me interessa o paraíso, não me interessa a eternidade. Ela teve os 40 anos de reinado. Foi uma grande rainha. Mas, no último dia, quando sabia que ia morrer, ficou desesperada. Começou a gritar. Meu Deus, meu Deus. Mais uma hora de vida. Mais uma hora de vida. Ela tinha pedido 40 anos. Deus deu 40 anos. Agora, eu estava pedindo mais uma hora de vida. Vê? Distraída. Sem fé. Sem fé na eternidade. Outro distraído. Filósofo. David Hume. Filósofo que escreveu ótimos livros. Livros bonitos de filosofia. Mas, num desses livros, ele fala. Não creio na eternidade. Quando eu morrer, vou dar um salto no escuro. Salto no escuro. Quer dizer, não acredita. Não existe nada do outro lado. Salto no escuro. Um filósofo. Passa a vida toda prescutando o universo. Segredos da natureza. E, depois, então, um salto no escuro. Valeu a pena estudar a vida toda. Escrever livros bonitos de filosofia. Nós temos, no Brasil, um exemplar ilustre, Oscar de Maia. Ele também não acredita. Ele é ateu. Não acredita em Deus. Apesar de fazer Brasília. Catedral de Brasília. Uma das mais bonitas do mundo. Talvez Deus vai ter piedade dele. Os melhores palácios do mundo. Oscar de Maia. Ele tem um livro. Ele tem um livro. Agora, ele tem mais de 100 anos. Uns 105, 107 anos. Está custando para morrer. Tem um livro. Diante do Nada. É o título do livro. Diante do Nada. Quer dizer, depois que eu morrer, não existe nada. Um homem que passou a vida fazendo edifícios bonitos. Mais de 900 edifícios. 900 palácios. Jesus fala para mim, mas Oscar de Maia, você fez tantos palácios aqui na terra. Eu tenho um palácio para você, lá em cima. Você não acredita? Então, vejam, aqueles que não têm fé. E outros. Outros que vivem, podem até ter fé. Mas, vivem distraídos. Toreiro espanhol, de nome Manolete. Toreiro famoso. Não havia touro que vencesse o toureiro. Mas, naquele dia, foi o dia do touro. E o touro pegou o Manolete. Pegou, de fato. E, para morrer, para morrer, Manolete conseguiu ainda matar o touro. Foi levado para o hospital, Manolete, morrendo. E, lá no hospital, ele falou. Eu sei que eu vou morrer, mas eu quero uma lembrança. No meu caixão, coloquem o chifre e o rabo do touro que eu matei. Coloquem no meu caixão o chifre e o rabo do touro que eu matei. Será que no caixão não temos coisa melhor para levar? Nossas boas obras. Uma ave-maria. Não. O chifre e o rabo do touro. Quando ele apareceu lá em cima. Mostra para São Pedro. O chifre e o rabo do touro. O que eu vou fazer com isso? Diz São Pedro. Não seria melhor você apresentar uma ave-maria? A sua vida é diferente. O chifre e o rabo do touro. Então, vejam. Aqueles que não acreditam ou vivem distraídos. Um outro distraído. O rei da França. Adalberto. Vivia em caçadas. Cinquenta cachorros. Toda a corte das caçadas. Vida de rei. Vida de rei. Adalberto. Quando ele está para morrer, o rei. O que ele faz? Manda chamar os cinquenta cachorros que ele tem. Cinquenta cachorros para o seu quarto. Para ser despedido dos cachorros. Oh, meus cachorros. Faz um discurso para os cachorros. Oh, meus cachorros. Quantas caçadas bonitas. Quanta diversão. Mas agora não vou poder mais. Nenhuma caçada. Nenhuma diversão. Estou me despedindo de vocês. Os cachorros olhando assim espantados. Sem saber o que estava acontecendo. E o rei morre. Se despedindo dos cachorros. Devia gastar uns minutinhos para colocar o joelho no chão. Rezar um Pai Nosso. Rezar uma Ave Maria. Distraído. Distraído. Outro distraído. Aristóteles Onassis. Perguntou para ele. Qual é a felicidade? Onde está a felicidade? Ele pegou um punhado de moedas. Jogou para cima. Aqui está a felicidade. Dinheiro. Onassis. Ele tinha novecentos navios petroleiros. Novecentos navios de petróleo. Navegando pelo mundo todo. Certamente esses novecentos petroleiros não cabiam no seu caixão. Novecentos petroleiros. Em cada capital do mundo. Ele tinha uma casa. Uma mansão. Podia ir em qualquer capital. Não precisa ir por hotel. Ele tinha uma mansão. Tudo isso ele deixou de herança. De herança para quem? Para sua esposa. E a esposa aproveitou essa herança. O da Vicente dos Petroleiros. As mansões em volta do mundo. Ela aproveitou. Desiludida. Triste. Ela se suicidou. Lá na Argentina. Em Buenos Aires. Uma das mulheres mais ricas do mundo. Não leva nada para a eternidade. Não leva nem os petroleiros. Nem as mansões que tem. E nem a sua fé. Nem a sua eternidade. Nem a sua alma. Então vejam aqueles que vivem distraídos. Existem alguns que realmente acreditam. Acreditam. E até colocam em cima do seu túmulo um ato de fé. Nós temos epitáfios. Epitáfio é uma inscrição em cima do túmulo. Epitáfios bonitos que mostram um atestado de fé. Um ato de fé. Lá na França. Morreu a esposa. E o marido escreve. Não morreu o marido. A esposa escreve em cima do túmulo. Querida esposa. Até breve. Querida esposa. Até breve. Ele se despede da esposa. Dizendo. Isso aqui é uma vida breve. Nós nos vamos encontrar mais tarde. Lá no paraíso. Um outro túmulo. O túmulo é uma mentira. Quem está aqui dentro não está morto, não. Está na eternidade. Está com Deus. O túmulo é uma mentira. Outro. Não morri. Só estou fingindo. Era um ator de teatro. No teatro ele sempre fingia. Às vezes que estava morto. Não, não estou morto, não. Só estou fingindo. Alexandre Magno. Ele também tem um epitáfio. Um túmulo é suficiente para quem não cabia no mundo. Alexandre Magno conquistou toda a Grécia. Até a Índia. Tudo era dele. Quando ele desceu do cavalo, ele viu a sombra dele no chão. Isso aqui é meu corpo. Eu conquistei o mundo. Um túmulo é suficiente para esse corpo. E eu que conquistei o mundo todo. Os mortos não estão aqui. Os mortos estão por aí. Atestado de fé. Morto. Não é aquele que está aqui dentro, não. Mortos são aqueles que estão andando por aí. São cadáveres vivos. Eu apenas estou dormindo. Também uma atestada de fé. Como Jesus falou para Lázaro. Lázaro não está morto. Lázaro está dormindo. Imperador Romano. Acabou a peça de teatro. Minha vida foi um teatro. Minha vida foi uma encenação. Imperador Romano. Mandava em todo o império, né? Agora, acabou a peça de teatro. São epitáfios que realmente mostram a sua fé na eternidade. Mas outros têm epitáfios de desilusão. Escrevi minha vida com água. Não sobrou nada. Nada levei para a eternidade. Estou aqui completamente contra a minha vontade. Completamente contra... Claro. Os santos falam diferente. Santa Teresa dizia, morro porque não morro. Oh, médico, que notícia que eu recebi. Então eu vou morrer. Que beleza. Contrário desse túmulo. Estou aqui completamente contra a minha vontade. Mas a epitáfia mais bonita que nós conhecemos. Epitáfia de Lázaro. Lázaro morreu. Nós vimos no evangelho de hoje. Foi recitado por Jesus. E ele mandou gravar no seu túmulo o próprio epitáfio, Lázaro, em cima do túmulo. Lázaro, sai para fora. As palavras de Jesus. As palavras que Jesus pronunciou para ele ressuscitar. Lázaro, sai para fora. Que coisa bonita. E essa é a palavra que Jesus vai pronunciar para nós. Para todo mundo. No último dia. Lázaro, sai para fora. Se a gente ter fé. Se a gente acreditar na eternidade. Se a gente festejar a eternidade. Como fazia São Felipe Neri. Vocês sabem que São Felipe Neri gostava de pregar para o povo de Roma. Com quem? Não ele. Com os seus garotos, suas crianças. 400 crianças. Hoje nós vamos no centro de Roma. Hoje nós vamos na praça de Roma. Para falar de Deus. Falar do céu. Levem o chapéu. Levem a bateria. Nós vamos cantar. Nós vamos falar do céu. Foram as 400 crianças para a praça de Roma. E começaram a gritar. São Felipe Neri dizia. O céu é meu. E as 400 crianças repetiam. O céu é meu. Boné para cima. E boné para cima. O céu é meu. O céu é meu. 400 crianças. No centro de Roma. O céu é meu. E o povo romano em volta sabiam. Aquele era o dia da festa de São Felipe Neri. Sabiam. Cercavam as crianças. Quando as crianças diziam. O céu é meu. O povo todo repetia. O céu é meu. O céu é meu. Esta é a festa verdadeira. Esta é a fé na eternidade. Este é o dia de hoje. Não o dia de finados. O dia daqueles que começaram a verdadeira vida. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Amém.